É o vilão dos fluxo, te levando pro Mandelão No baile no Mandelão, ela quer graça, quer sentar No baile lá da ruim, ela quer graça, quer sentar No baile da 17, ela quer graça, quer sentar No baile doze do Sing, ela quer graça, quer sentar Eu posso te empurrar, posso te empurrar Eu posso te empurrar, posso te empurrar Colto ela na novinha pra depois me machucar Eu posso te empurrar, posso te empurrar Sei que ela tá maluca, tá na mó pris Joga, 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 joga Jota Jaga na minha peca Jaga, joga, 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 jata Eu posso te empurrar Eu posso te empurrar Essa sintonia é foda O moleque é brabo no beat É o VDS Mix Mas esse é o VDS Mix Escuta aí, escuta aí, ó É o VDS, amor No baile no Mandelão, ela quer graça, quer sentar No baile lá da ruim, ela quer graça, quer sentar No baile da 17, ela quer graça, quer sentar No baile doze do Sing, ela quer graça, quer sentar Eu posso te empurrar Mas esse é o VDS Mix Eu posso te empurrar Volta ela na novinha pra depois machucar Eu posso te empurrar VDS Mix Sei que ela tá maluca Tá na mó por isso Sei que ela tá maluca Joga, 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 joga Joga na minha pica Chaga, 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 chata Chaga na minha pica Eu posso te empurrar Essa sintonia é foda O moleque é brabo no beat É o VDS Mix Mas esse é o VDS Mix Escuta aí, escuta aí, ó É o VDS Amor